No Tag Games de volta! Então, cruzado, eu vou tocar o vídeo aqui que é o trailer do novo Resident Evil 7 anunciado exclusivo pra Playstation 4. Então, logo após voltar esse trailer, depois eu já volto aí pra tá comentando com vocês aí sobre esse novo Resident Evil 7. Então, lá vai! Transcrição e Legendas por Querida 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 Então, cara, simplesmente sensacional, sensacional esse trailer. Vocês viram? Com certeza o terror, o survival horror voltou pra Resident Evil. Não deu pra ver ali ainda que personagem será jogável, mas mostrou uma mansão ali, uma casa meio que velha, meio abandonada. Eu não sei aí, eu não sei que casa é essa, eu não sei que mansão é essa. Talvez divulguem mais detalhe, talvez divulguem mais detalhes por alguns dias aí pra frente, mas eu quero a opinião de vocês aí, cruzado. Eu quero a opinião de vocês, o que vocês acham, que história que vai se passar, qual Qual personagem vocês gostariam que vocês gostariam que fosse o protagonista desse Resident Evil 7. E depois desse trailer também falaram, a Capcom falou que em algumas horas vai estar lançando aí na PSN a demo jogável, dentro de algumas horas. Vai ter a demo jogável de Resident Evil 7. O jogo vai ser lançado dia 24 de janeiro, e a demo já vai sendo lançada hoje. Vamos ver como é que vai ser essa demo aí. Espero que eu consiga jogar e trazer aí pra vocês, e vou comentar também como será essa demo. Que eu tô muito ansioso pra saber, muito ansioso e muito curioso pra saber como que ficou esse Resident Evil 7. Porque os 6 nós gostamos, que teve mudança e tudo mais, mas eu ainda não peguei o espírito de Resident Evil. O Revelations 2 eu já curti bastante, e pelo visto vai ter a mesma pegada aí do Revelations 2, e vai ter ainda jeito de survival horror. Porque aquela casa, no meio do nada, isso aí lembra muito do Resident Evil antigo. E a Capcom, pelo visto, acertou dessa vez. Então, cruzado, eu peço que vocês deixem o gostei aí, pra ajudar o canal. Se inscreva no canal, pra ajudar também, pra acompanhar, e também ter aí mais notícias. E também, vê que eu vou trazer mais vídeos sobre esse novo Resident Evil. Então é isso aí, cruzado, deixa o like, nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e falou!